Olá pessoal, dica de como incluir um ou mais advogados, inclusive subestabelecer processos administrativos no INSS, aqueles que estão no INSS digital e no meu INSS do seu cliente. Vou mostrar para vocês como é que faz. Entre no INSS digital e faça consulta de requerimentos, seja por protocolo, nome ou CPF do cliente. Para que você possa incluir advogados ou subestabelecer o processo, é importante que o requerimento esteja em análise. Requerimentos já concluídos não permitem a inclusão. Você vai clicar no olhinho aqui para detalhar, depois você vai clicar em procuradores. Ali você vai verificar a listagem dos procuradores já incluídos e você pode adicionar novo procurador. Caso queira, é possível também deletar o procurador incluído aqui no excluir, no lixinho. Pronto, você adicionou um novo procurador. Esse procedimento também é possível de ser feito dentro do meu INSS. A diferença é que no INSS digital, você entra com a senha e o CPF do advogado. No meu INSS, você vai entrar com a senha e o CPF do seu cliente, vai lá em procuradores e vai incluir um ou mais advogados que vão passar a poder acessar dentro dos seus sistemas. Essa ferramenta de subestabelecer, ou pelo menos de se incluir no processo do seu cliente, ela traz bastante segurança, evitando até o bloqueio do seu sistema, do seu acesso.